Bruno, como é que foi este regresso às competições? Olha, é sempre bom, é sempre bom estar numa prova destas, com tanto público, com um percurso tão espetacular. Durante o troço da manhã tivemos um problema mecânico, nos fez perder muito tempo, mas conseguimos trazer o carro até à assistência e continuar. Sabemos que temos umas penalizações pelo meio, que fazem parte, mas pronto, agora o carro durante a parte da tarde teve perfeito e agora a equipa da PRK passa a fazer as manutenções necessárias para amanhã voltarmos a arrancar e a divertir-nos, que é por isso que estamos cá. Que tal a pista? A pista fabulosa, mas sempre muito dura, mas nós também, regangues é isto, regangues é mesmo assim, nós já fazemos isto há muitos anos e sabemos, mas para o físico é mesmo muito dura e estamos parados há muito tempo, com certeza que vai ser um bom treino para a Baixa do Norte, que vamos fazer daqui a duas semanas.